O que é que será isto? É mesmo! É o novo portátil da LG! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia E a desfrutares mais do teu dia-a-dia E por isso convidava-te já a deixar um mega like para apoiar aqui o conteúdo E se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso E ativa também o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo Que isso é mesmo importante Mas agora aquilo que tu queres ver, está aqui mesmo esta caixa gigante da LG Eu sei qual é o conteúdo principal daqui, se calhar tu já viste no título Mas o resto que está aqui neste embolho muito sério Que até teve um butler ou um concierge Para vir entregar esta caixinha à porta É muito sério e eu queria abrir isto contigo em direto Então vamos a isso E até me dá a pena desfazer este laço O que é caixas que vai estar aqui na caixa? Diz-me aí nos comentários Além daquilo que é o tema de hoje Diz-me também o que é que tu achas que vai estar aqui dentro Eu não sei Mas vai lá aos comentários para ver se acertaste Estamos quase E vamos a isso O que é que está aqui? Uma mochila e eu acho que já estou a adivinhar porquê É que este é um PC para tu levares para qualquer lado E uma mochilazinha para ajudar Vem mesmo a calhar Até rimou e eu não estava a planear E agora sim o derradeiro Vamos tirar aqui a caixa Ai mais coisas, calma, calma, calma Uma pen e um cartãozinho A dizer que chegou para desfrutarmos Lice E uma penzinha Lice também E como eu te disse é para o pôr à prova Este é um computador que é resistente Hoje a unboxing knife é outra Portanto vamos aqui cortar os selos Já estão aqui atrás as características Que eu vou querer ver contigo Mas quando ele estiver a ligar o Windows É mais fácil Bem, isto é super leve para um computador de 17 polegadas Que está dentro de uma caixa Uhlala E é bonito e grande É mesmo leve Só para tu teres noção Este computador de 17 polegadas Compressador super rápido É mais leve do que muitos portáteis de 13 polegadas Então este é muito maior e mais leve Super fino como tu estás aqui a ver E vamos já aqui abrir Uhlalala Muito sério É que uma coisa é teoria Outra coisa é experimentá-lo e mexer mesmo nele na prática Se tiveres a oportunidade de passar numa loja e mexer nele Acredita É uma experiência Eu daqui a nada já te vou explicar os truques Que eles usaram para conseguir chegar a este peso Porque é realmente único Não há outro computador com este peso e com este desempenho E olha o carregador também super pequeninho É tudo minima lista Lice Ok, está a ligar? Não se ouve Ele é super silencioso A vento 1M é mesmo muito, muito, muito silenciosa Que é outra característica que eu valorizo imenso Num computador portátil Enquanto ele liga, queria então dizer-te Isto aqui é feito de metal E é um metal mais flexível e mais leve e resistente E é dessa forma que conseguem este peso tão leve Mas mantendo a tal durabilidade E é por isso que dizem para pôr à prova E mandam então esta mochila É todo este conceito de levares o computador para qualquer lado Porque lá está, é super leve Eu não consigo parar de reforçar isto É incrivelmente leve Tipo, parece que falta a bateria Que já agora aumentou Agora é de 80 watts hora Então podemos contar tipo com 9 horas e meia de utilização Obviamente que vai depender do teu uso Mas é sim uma estimativa Portanto, uma bateria maior em relação à geração anterior Com um processador mais eficiente De décima geração da Intel E claro, um i7 para ter mais velocidade Aqui estão as características completas Vou deixar também o link na descrição Para ver-os tudo em mais detalhes Preços e versões e etc Ora vamos aqui para o português de Portugal Começar a andar com isto Bem, qualidade incrível Um ecrã Quad HD Sim, fabricado pelo LG Que faz ecrãs muito bons Se já viste uma televisão OLED da LG É incrível Neste caso aqui é um IPS Que vai conseguir chegar um brilho de 370 nits Que dá jeito para usar no exterior Para veres aquilo que está a dar no ecrã Este é um modelo de 17 polegadas Mas tens outro mais pequeno de 14 ou 15 E um por menor que se calhar não se repara logo É que ele é 16 por 10 Portanto, ele é mais alto O que para a produtividade é incrível Olha para isto Eu só não consigo segurar com dois dedos Porque não tenho equilíbrio Mas olha, com três é tranquilíssimo Vou tirar isto Aqui o trackpad é grande o suficiente para se usar É mesmo confortável, tipo é clicky O teclado também é agradável Estive aqui já a pôr a password O nome da conta e etc Temos aqui o pormenor do teclado numérico Que para quem trabalha em Excel E põe muitos números Dá jeito Aqui no canto o botão do Power É também um leitor de impressões digitais Então quando tu ligas o computador com o teu dedo Ele vai guardar aquela informação Para fazer o login direto no Windows É brutal Teclado em português, obviamente Ah, mas estava-te a falar das características Então, como estás aqui a ver Ele tem uma Iris Plus Que é da Intel Uma gráfica integrada Portanto, ele monta uma dedicada Que isso faria com que ele ficasse mais pesado Mais barulhante Que aquecesse mais E claro, também maior e etc Que sim, uma dedicada teria melhor desempenho Mas aqui para a maioria das tarefas Vais conseguir correr o que tu quiseres Mesmo para edição de fotografia Edição de vídeo com alguns truques Vais também conseguir mesmo 4K Com uma coisa chamada Proxys Que é aquilo que eu também uso Para ter uma melhor experiência Quando estou a editar Jogos, lá está Isto é um portátil Não vais poder ter os gráficos no máximo Mas fazendo lá uns ajustes Consegues ter uma boa experiência de utilização Bem, com este ecrã gigante É claramente a grande vantagem Portabilidade e etc Uh, grande E eu que venho de um de 15.6 Nota a diferença, claramente Ora, aqui no desempenho Reparamos que ele tem 16 GB de RAM Cá está o processador Core i7 Super eficiente O armazenamento aqui é de 1 TB SSD Mas é com a ligação NVMe É, ou seja, velocidades muito mais rápidas À volta dos 3.000 MB por segundo Antes era SATA e a diferença é clara Então ligar o Windows Abrir uma aplicação Vai ser muito mais rápido Mesmo para passar fecheiros e etc Escrever no disco Lá está Para quem trabalha com fecheiros de grande tamanho Vai sentir diferença E é toda essa potência e velocidade Num computador deste tamanho E com este peso Ou falta dele Pois, importante também referir Que temos aqui uma webcam Vai dar jeito agora para as teleconferências, não é? Videos chamadas por Zoom e tudo mais Deste lá temos um leitor de cartões micro SD Ligação de audio jack 3.5 milímetros Duas USBs deste lado Mais outro aqui São as três USB 3.0 Para velocidades mais rápidas Temos ainda a HDMI para ligar um monitor externo E a porta USB-C Thunderbolt 3 Que serve também para carregar a bateria E vem ainda com o adaptador USB-C Para ligares um cabo de rede Aqui estás a ver um cabo gigabit Para teres velocidade mais rápida Para não haver compromissos Se bem que tens aqui o Wi-Fi 6 O mais rápido A ligação do futuro Além do Bluetooth 5 Então como estás a ver Tens aqui tudo Ih, super leve Gosto Depois, aqui em baixo Temos ainda dois altifalantes Um deste lado e outro aqui E olha a velocidade dele Imagina que tenha suspendido E agora eu vou ligar Só para tu veres A velocidade com que ele liga Vou ligar? Não, vou abrir Pimba, já está É mesmo rápido E agora de estar aqui o som, não é? Olha a vida do Tiago Ramos aqui Vamos pôr aqui o som bem alto E aqui estamos a ver um vídeo Ui Tiago, o som é alto Mais baixo, mais baixo, mais baixo O som é alto E estamos aqui a ver Tiago Ramos 4K A qualidade de imagem é brutal Estás aqui a ver a barra em cima Porque ela é maior Para a produtividade É super importante Isto agora é sobre um monitor da LG Brutal 4K HDR Mas então aqui neste portátil Estás a ver Corres vídeo em 4K Sem problema nenhum Grande qualidade de imagem O som é alto Muitos Depois aqui no LG Control Center Podes definir aqui várias coisas Por exemplo Carregamento por USB-C Veres o estado da bateria Segurança Ecrã, som, rede Aqui está aquilo que te falei Do instant booting Ou seja Abres a tampa E liga logo o computador Aqui podes definir Se queres o computador Mais silencioso Ou com mais desempenho Porque já sabes Quando o processador Atinge uma grande temperatura Aí ele baixa o desempenho Para conseguir arrefecer sozinho Mas se ele tiver uma ventoinha Que o ajude a dissipar o calor Então ele pode manter-se A velocidades mais elevadas E esta ventoinha Tem uma performance superior Tendo em conta Que ele é super fino Que é para te manter Esse desempenho lá em cima Mas é sério Eu não consigo parar De ficar surpreendido Com este peso Que é mesmo Olha aqui a espessura Estás a ver isto É mesmo Mesmo fininho Agora estou aqui a conseguir ver Na câmera É incrível Mas agora Diz-me tu nos comentários O que é que tu achaste Deste LG Gram E não te esqueça De deixar também um like Subscrever E eu vejo-te no próximo vídeo Talvez não deixes-te aqui em baixo Até já